Ele tirou, né? Caramba, fugiu mesmo Puta, que vergonha, hein, cara Onde é que tá, cara, será? Não, 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 não O cara vai subir o morro e já era, cara Ele vai subir o morro e já era O cara gritando para ele, para ele Caramba, o outro carro voltando ali Ele vai ter que fazer Puta, que vergonha, bicho